Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de orçamento de PC Gamer aqui do canal E hoje eu vou apresentar pra vocês um PCzinho bem barato e que vai rodar a maioria dos jogos Claro, em resoluções medianas e gráficos também não tão altos Mas vai rodar praticamente todos os jogos aí atuais Antes de mais nada, eu queria estar lembrando aí a vocês que como o orçamento é bem abaixo do que um PC Gamer, propriamente dito, necessita Esse PC aqui ele vai ter alguns componentes bem fracos, porém ele não vai perder a capacidade de um futuro upgrade E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar a galera que não tem dinheiro Se você tem mais dinheiro, pra que você vai comprar um PC desse aqui que eu vou passar? Então sem aqueles comentários dizendo que tal componente é uma bosta, é um lixo Aqui a gente tem componentes fracos sim, mas pro nosso objetivo, que é ter um PC com o custo bem reduzido Sem perder a essência de um PC Gamer que é rodar jogos, está de bom tamanho Bom, sem mais delongas, vamos aos componentes utilizados Primeiro da lista, já como é de costume, processador Intel G3220 É um processador básico de entrada da Intel, dessa nova geração E por isso ele tem um soquete LGA1150 Eu não vou ficar falando muito sobre as características dos componentes Pra gente não perder muito tempo, eu quero que esse vídeo aqui seja bem rápido E também pra não ficar muito cansativo a vocês Lembrando que se você comprar esse componente aqui, já vem com o cooler box Então você não vai precisar comprar nenhum outro CPU cooler pra esse processador O preço dele é de R$180, esse preço é o menor preço que eu achei dos eShops nacionais E esse preço é no boleto bancário A placa-mãe que eu escolhi pra configuração é uma MSI H81M E33 Não podia ser diferente, placa-mãe básica, de entrada mesmo Mas já suporta processadores até o i7, apesar de eu não indicar É uma placa-mãe com recursos bem reduzidos Como podemos ver, ela só suporta até 16 GB de memória DDR3 de 1600 MHz ou de 1333 Uma coisa bem legal dela é que ela já vem com USB 3.0 na parte de trás O preço dela é de R$192, e assim como o preço de todos os componentes Esse preço é no boleto, o menor preço dos eShops nacionais A memória RAM escolhida é uma Corsair, modelo Valus Select Com clock de 1333 MHz Pelo nosso orçamento ser bem reduzido Escolhi somente um pentezinho de 4 GB Claro, isso vai ser um fator limitante em alguns jogos Mas, como eu já havia dito, você vai poder fazer um upgrade E colocar mais um pente desse Cada pente desse sai por R$160 Lembrando que no canto inferior direito a gente tem o total até o momento O HD escolhido para configuração é um da Western Digital Caviar Blue de 500 GB Padrão mesmo, só para a gente poder armazenar nossos jogos E uma dica que eu dou aí para vocês É que quem tiver um HD, não precisa comprar, né? Claro, você pode reutilizar do seu PC antigo, não vai ter nenhum problema E só aí você já vai economizar R$185, que é o preço desse HD O gabinete escolhido para configuração é um que já foi mostrado em orçamentos anteriores É um Aerocool GT Black, modelo EN52209 É um gabinete básico, porém ele já tem uma montagem onde a fonte é instalada na parte inferior E com isso, é claro, o fluxo de ar é otimizado E por isso, eu acho esse gabinete aí um dos melhores custos-benefícios Se falando dessa faixa de preço, que no caso seria até R$150 Na parte frontal, ele tem dois USBs 2.0, entrada para microfone e fone de ouvido E o seu preço é de R$120 apenas Na placa de vídeo, eu poderia utilizar vários modelos Mas eu acho que o mais em conta, tanto em custo-benefício Quanto em energia versus desempenho, é a GT740 No caso aí, vocês estão vendo, é o modelo da EVGA Que tem apenas 1GB, porém é GDDR5 Que é uma coisa muito importante nas placas de vídeo quando vocês forem comprar Principalmente com placas de vídeo mais básicas E tem um memory clock mais elevado Na verdade, essa é uma placa de vídeo muito parecida com a GTX 650 Vocês podem ver, ela tem 384 CUDA cores Exatamente a mesma quantidade da GTX 650 Então assim, ela vai ter um desempenho muito semelhante Então quem achar uma 650 com menor preço Pode com certeza comprá-la Que vai ser basicamente o mesmo desempenho que você vai conseguir nos jogos O preço dessa placa de vídeo é R$340 E com isso, a gente tem um total de R$1227 Agora só falta a fonte E nesse caso galera, eu vou deixar aqui duas opções pra vocês Você pode ir no modelo da Corsair Que é o CX 430 Watts É uma fonte muito boa, tem selo 80 Plus Bronze e PFC ativo E no caso vocês também podem colocar o modelo da EVGA 430 Watts A diferença dos dois modelos é que a CX 430 Watts tem uma eficiência um pouco maior No caso a EVGA só tem selo 80 Plus White Porém, ambas são de extrema qualidade E vão ter um suporte muito bom pra essa máquina E uma dica que eu dou a vocês aí É que quando forem comprar fontes Não fiquem com pena de gastar dinheiro nessa parte Porque na verdade, quanto mais você investir em fonte Menos você vai gastar de energia no final das contas Outra dica que eu dou é sempre comprar fontes com cabos longos Isso vai te dar um maior suporte na hora que você for montar o PC E existem fontes com cabos muito curtos Inclusive, quando você tiver um gabinete com fonte na parte de baixo O cabo de 4 pinos, que é pra conectar a energia do processador Em muitas fontes nem alcançam a placa mãe Então mais uma dica que eu dou aí pra vocês Experiência própria Eu coloquei aí um preço simbólico de R$180 Porque tem lugares que eu encontrei preços menores que este Mas também tem lugares que eu encontrei com preço maior Então por isso eu coloquei aí um preço médio de R$180 Bom galera, com isso a gente encerra o nosso orçamento Conseguimos aí um preço de R$1.407 Eu acho que esse PC aqui É um PC gamer mais básico e que a gente pode fazer Recomendo esse PC pra quem quer jogar jogos mais básicos E também quer rodar jogos mais pesados Como o BF4, Call of Duty, FIFA 15 Porém em gráficos menores Portanto, acredito que fique uma configuração muito boa E acessível a muita gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha E comentar sobre esse vídeo Claro, é muito importante também que vocês deixem as suas sugestões Lembrando também que a gente tem a nossa fanpage E agora a gente tá com o Patreon Que é uma plataforma que você pode ajudar o canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo E fui!